Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje é domingo, o Vegas tá ali dormindo, aí eu vou tentar falar um pouco baixo também, porque vocês já viram um bafafá, né? Aí, olha só, fui caminhar e agora eu estou preparado porque eu queria falar aqui um assunto pra vocês, tá? Já vai curtindo aí o vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. Bom, gente, já faz algum tempo que eu venho sentindo assim que eu tô diferente, tô diferente, tô diferente, tô cada vez mais diferente, tô diferente, diferente, meu Deus, parece que é uma outra pessoa dentro de mim. Falando isso, gente, de rocha mesmo, sabe assim? Falando aqui com vocês mesmo. Isso tudo, gente, começou a acontecer comigo depois do meu emagrecimento, sabe? Que daí eu fui começando a me olhar no espelho, me ver diferente, diferente, cada vez mais diferente, comecei a sentir muito diferente, com novos gostos, cada vez eu se afasto mais das coisas assim que eu gostava, cada vez eu me sinto mais diferente. E eu não tava conseguindo entender o que que tava acontecendo comigo, sabe assim? Um trem dentro de mim, me sentindo diferente, diferente, eu não consigo explicar, simplesmente me sinto diferente. Agora eu já me acostumei já, mas tava difícil assim, cada vez mais difícil eu me sentindo tão assim diferente de tudo. Gostos diferentes, pensamento diferente, muito diferente, muito diferente, diferente e diferente, gente. Enfim, eu, gente, com essa minha dieta, que agora dia 3 de março de 2015 vai fazer 4 anos que eu estou nessa dieta, que eu considero que já é uma... é uma rotina mesmo minha, né? Mesmo que, às vezes, eu fique algum tempo sem ir lá caminhar, mas é minha rotina, é minha vida já, é muito mais que uma dieta, né? Então, gente, eu não como carne vermelha. Só quando, assim, eu sou obrigado mesmo, que eu não tenho opção. Tipo, esse dia eu tava com fome e pedi uma marmitinha pra mim e tinha uns pedacinhos de carne, tinha 4 ou 5 pedacinhos de carne. Eu comi aqueles 4 ou 5 pedacinhos de carne, mas já aquele trem já desceu assim na minha barriga, porque carne é uma coisa que deixa a gente se sentindo pesado, sabe? E aquilo me faz mal. Eu me sinto pesado, depois eu como carne. Eu gosto de carne moída, mas também raramente eu como carne moída, entendeu? Agora, carne de frango eu como todos os dias, não, porque agora trabalho na noite e não tá dando mais pra me comer tanta carne de frango assim. Mas, gente, agora eu consigo associar que um pouco dessa minha estranheza, desse meu sentir diferente, eu acho que tem sido ter eliminado um pouco a carne vermelha da minha vida, sabe, gente? Eu sei que os espíritas, assim, falam que quando você para de comer carne vermelha, você vai começar a se sentir diferente. E esses dias eu tava analisando muito minha vida, gente, analisando muito, muito, muito mesmo, assim, sabe? Eu não sou espírita, eu sou católico, mas eu nem frequento muita igreja, não, tá, gente? Isso é uma coisa minha mesmo, eu já fui até catequista, tá? Sou super bem resolvido em relação a isso. Tem gente que tem mais Deus fora da igreja do que dentro da igreja, na maioria das vezes, gente. Isso acontece sim, isso é verdade, viu? Então, gente, quero falar uma coisa aí pra vocês. Eu fui criado pela minha mãe e pelo meu pai. Só que eu tive, mais assim, ó, meus avós, eles tiveram grande influência na minha criação, certo? Porque a gente morava no mesmo quintal e eu ficava mais com eles até que na própria casa da minha mãe. Eu tinha mais convivência com eles, né, com os meus avós, que eu ficava bastante lá. E eles gostavam muito de mim, gente. Então, vou contar umas coisinhas pra vocês. Quando meus avós morreram, minha avó morreu, eu tinha 12 anos. Não, deixa eu ver. Meu avó morreu, eu tinha 12 anos, foi em 2002. E minha avó, depois, eu tinha 14 anos. Em 2004. Gente, minha avó vivia reclamando do meu avô, que meu avô era isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Meu avô faleceu. Meu avô Feorela Zanardo faleceu. E logo em seguida, minha avó já ficou doente, 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 doente. Ficou de cama, ficou ruim, já não conversava mais. Morreu, gente. Minha avó sentiu muita falta do meu avô e eles brigavam muito, muito mesmo. Sabe assim? Povo mais antigo, né, gente? E minha avó não tinha contato com a família dela, a gente nem sabia de informação da família da minha avó. Minha avó era uma pessoa solitária. Mas minha avó gostava bastante de mim e do meu irmão, sabe? Assim que minha avó tava lá em coma, eu sentava do lado dela na cama e começava a contar pra ela tudo o que tava acontecendo no garimpo do bandeira, porque eu sabia que mesmo ela não falando mais, ela escutava o que eu tava conversando com ela. E eu sentava lá e começava a contar tudo pra minha avó, sabe, gente? E aí, um dia, minha avó faleceu. E eu tava dormindo do lado da minha avó, sabe? Aí eu acordei, já com esse chama na ambulância, pra ir buscar minha avó, sabe assim? Minha avó já saiu morta lá de casa já, mas ela já não tava nem falando mais, gente. Foi bem triste, assim. Nos dias, eu não consegui nem chorar, assim, sabe? Porque meu pai é muito machista, gente. Muito machista, machista mesmo. E não podia esse tipo de coisa lá, assim. Meu pai não deixava a gente nem rir lá no bar dele. Porque falava que os clientes iam pensar que tava rindo deles. A gente tinha que segurar até o riso, eu e o meu irmão, sabe? E não podia chorar também. E, gente, foi a pior dor pra mim, sabe? De não poder chorar no velório, assim, da minha avó, sabe assim? Eu tive que ficar lá durinho, assim, sabe, gente? Me segurando mesmo, assim, pra não chorar. Mas por dentro eu tava, assim, arrasado. E a pior dor, gente. A pior dor é a dor de quando você não chora. É aquilo que fica dentro de você. Porque quando você chora, você põe pra fora tudo que você tá sentindo. Agora, se você segura, aquilo tudo fica dentro de você e acaba explodindo depois e ficando pior do que se você tivesse chorado no dia, sabe? Enfim, eu senti muito, 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 muito a morte dos meus avós. Principalmente da minha avó, que eu era muito apegada com ela. Sabe, assim, avó, mãe do meu pai, que eu tinha mais contato com eles. Minha avó e meu avô paterno... Meu avô paterno eu nem cheguei a conhecer. Minha avó... Não. Meu avô materno eu nem cheguei a conhecer. Igual a minha avó também, materna, que ela morreu, eu tinha seis aninhos de idade, certo? Esses avós que eu tô falando pra vocês são paternos, parte do meu pai. Então, gente... Aí... Vou falar uma coisa pra vocês que eu acho que vocês não vão conseguir me entender. E muitos de vocês vão pensar que eu estou mentindo, que eu estou contando lorota, mas tudo bem. Cada um acredita naquilo que quer. Eu não estou aqui pra que você faça nada, pra que você acredite ou desacredite. Tô aqui pra contar pra vocês coisas que acontecem comigo, sabe? Então, gente... Toda vez... Toda vez, gente... Que eu estou, assim, em alguma situação, assim, muito dramática, muito triste... Que eu estou muito triste, assim, mesmo... Eu sonho com a minha avó. Sempre eu sonho com a minha avó, sabe? E eu converso com ela. Aí... Eu acho que eu tive uma... Uma visão um dia com a minha avó. Numa outra casinha que eu morava, assim, sabe? Quando eu fico muito triste mesmo, eu sinto muita saudade dos meus avós. Aí... Eu lembro... Foi uma das primeiras visões que eu tive, assim, com a minha avó. Gente, eu estou preparado hoje pra comentar esse tipo de vídeo com vocês. Porque não é todo dia que a gente tá preparado pra gente ficar falando essas coisas aqui. Ainda mais na internet. Então, gente... Um dia eu tava lá numa outra casinha. Na casinha que eu morava lá na rua Uberaba. Aí, né... Eu tava lá, assim... E, de repente, assim, eu abri meu olho, assim, deitado na cama. Aí, era minha avó. E eu falei, assim, vó, 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 vó. E fui pra dar um abraço, assim, nela. E ela desapareceu, sabe? Assim... E aquilo me deixou muito assim, gente. Muito assim mesmo. Só que, antes disso, eu já tinha tido uma experiência, assim, mesmo. Eu já fui morar em Santa Catarina, já, gente. Eu sofri demais morando lá em Santa Catarina. Eu conheci um rapaz pela internet e ele me levou lá pra Santa Catarina, certo? Aí, quando a gente tava no ônibus... Porque a viagem daqui até Santa Catarina demora 15 horas... Aí, eu acho que eu cochilei chegando lá. E, depois, o menino que eu tava lá, o meu namorado, na época... Pegou e falou assim pra mim... É... Estava chamando sua avó. E eu falei assim... Hã? Como assim? Chamando minha avó? Eu cochilei, gente. E tava chamando minha avó. Vó, 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 né? Aí, depois, ele falou assim pra mim... Eu fiquei sem pensando... Mas, gente... Como assim chamar minha avó? Como assim, né? Aí, gente... Eu sofri demais lá com esse menino em Santa Catarina. Mas sofri, 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 sofri muito mesmo, sabe? Aí, depois caiu a ficha pra mim, sabe? Já era minha avó me alertando que eu iria sofrer bastante lá em Santa Catarina, gente. Foi uma das primeiras coisas que aconteceu comigo e minha avó depois do falecimento dela, sabe? Qualquer coisinha assim, eu tenho a presença deles assim na minha vida. Por isso que acho que eles cuidam bastante de mim lá de cima, lá de onde eles estiveram. Porque existe um outro lugar fora desse aqui, gente. Fora desse mundo que a gente está. Então, já era minha avó, já, né? Minha avó, de alguma forma, querendo falar que eu ia sofrer muito lá em Santa Catarina, né? E depois também sonhei com a minha avó esse dia. Tive essa visão com ela. E depois tive outro sonho com a minha avó, gente. Eu tava lá na cozinha... Na cozinha lá da casa da minha família, lá, né? E sonhando de novo, né? Aí, de repente, minha avó, assim, no fundo do quintal, assim, no sonho, né, gente? No sonho, né? E eu falava assim, vó, mas a senhora já morreu, vó. A senhora já morreu. E ela falava assim pra mim, não, meu filho, eu não morri. Eu não morri. Eu não morri. Gente, vão me segurar pra mim não chorar. Tomara que eu não chore, porque eu não vou gravar esse vídeo de novo. E minha avó falava assim pra mim, não, meu filho, eu não morri. Não morri. Não morri, sabe? Sempre é isso que minha avó fala quando ela aparece pra mim, gente. Sempre, sempre. Eu fico muito impressionado com esses sonhos que eu tenho com os meus avós, entendeu? E os meus avós defendiam, eu e meu irmão, bastante do meu pai. Porque meu pai era violento, meu pai arrancava sangue de nós. Meu pai deixava nós de castigo na tampinha, no milho. Uma vez meu pai bateu em nós com fio, que precisou até do meu avô, que quase nem andava direito. Meu avô e minha avó falaram que iam chamar a polícia pra ele. Pro meu pai parar de bater em nós. Se ele batesse em nós daquele jeito, agora ele batia em nós, de arrancar sangue de nós. Mas, sabe assim, meus avós tinham que ficar assim, intrometendo. Porque meu pai sempre foi muito violento e sempre bateu muito em mim e no meu irmão, gente. Muitas surras eu levei. Bastantes surras mesmo. Até cheguei a esse ponto de precisar dos meus avós entrarem no meio, né? Enfim, gente. Mas, esses dias, vou falar uma coisa que aconteceu pra vocês. Esse ano, gente, eu estou pensando assim, eu comecei a virar dor. Eu não quero pedir nada, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer esse ano? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Meu Deus, será que eu tô no caminho certo? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo, meu Deus? Gente, aí eu vou falar pra vocês a experiência mais louca que eu tive já. Olha só, gente. Tava dormindo um sonho, né? Aí, no sonho, tava ele e meu irmão assim, no quintal lá da casa da minha mãe, né? Aí, de repente, tinha um sentado lá assim na porta da casa da minha mãe, onde a gente morava, né? Minha mãe mora lá até hoje. Aí, né? Eu fiquei assim, olhando pra ele, mamão aqui do meu lado. E eu fiquei assim, olhando pra aquele senhorzinho lá, branquinho, gente, branquinho, 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 branquinho. Meu avô era branquinho, tinha cabelo bom e tinha olhos claros, né? Só que ele tava bem branquinho mesmo. Branquinho, gente, branquinho. Aí, né? Eu fiquei assim, olhando pra ele, né? Eu falei assim, uai, mas o senhor tá parecendo o meu avô? Aí, eu falei assim, mas o senhor tá parecendo o meu avô, uai. Aí, ele pegou e falou assim, aí eu falei assim, qual que é o seu nome? Aí, ele falou assim, Antônio Zanardo. Antônio Zanardo é o nome do meu pai, mas meu pai é vivo até hoje. E ele falou assim pra mim, Antônio Zanardo. Aí, eu falei assim pra ele, gente, no sonho. É o senhor mesmo, o senhor é meu avô, o senhor é meu avô, o senhor é meu avô. E fui lá e deu um abraço nele, eu consegui dar um abraço nele, gente. Falei assim, é o senhor, o senhor é meu avô, né? Aí, depois, ele, acho que eu peguei e falou que sim, que era mesmo, né? Aí, ele me deu um abraço assim, gente, um abraço tão forte, tão forte, né? Aí, mostrou no telefone lá, assim, minha mãe ligando pra ele, atrás dele, preocupada com ele. Gente, aí eu pude assimilar que era meu avô mesmo, porque minha avó, foi minha mãe que cuidou do meu avô, quando ele ficou bastante doente, que daí, minha tia era meu avô, meu avô cagava pela casa inteira, minha tia saía, não queria cuidar do meu avô, sabe? Era uma confusão, e era minha mãe que cuidava dele. Aí, no telefone, minha mãe não sabe nem mexer no telefone, gente, no telefone, olha que sonho doido, né? Aí, mostrando assim, minha mãe preocupada com ele, preocupada com ele, né? Aí, gente, depois, né, ele balançou assim a cabeça pra mim, assim, né? Que parece que, num sonho assim, ó, eu perguntei assim pra ele, será que eu tô num caminho certo? Será que eu tô num caminho certo? Aí, ele pegou e balançou, assim, a cabeça pra mim, assim, sabe? Que aí, naquele momento, assim, sabe? Eu comecei a criar certeza que eu estou num caminho certo, que eu tô certo com a minha vida, sabe? Assim, e que era meu avô mesmo, né? Ai, gente, eu acordei assim, ó, eu fiquei assim na cama, ó. Porque, na minha consciência, eu sabia já que meu avô já tinha falecido, entendeu? Nossa, gente, tô contando isso aí pra vocês, não sei nem qual vai ser a reação pra vocês aí. Agora vocês vão achar que eu sou doido mesmo. Não, agora vocês vão achar mesmo. Gente, eu fiquei assim, estremecido assim na cama, sabe? Assim, eu fiquei assim, ó. Hora que eu acordei, sabe? Aí, eu não conseguia levantar da cama, eu fiquei assim, estático na cama. Isso foi agora, gente, recente, recente isso aconteceu comigo. E eu lembro direitinho, de eu falando assim, de eu perguntando assim, acho que pro meu avô, assim, pô, eu tô num caminho certo, eu tô num caminho certo, vô, tô num caminho certo? E ele balançando a cabeça, assim, pra mim, falando que vai em frente, vai em frente, é como se fosse assim, vai em frente, ele falando, sabe? E ele deixou eu abraçar ele, gente, olha que coisa mais louca. Gente, aí, depois, né, eu fiquei assim, pensando, era meu avô, era meu avô, eu tenho certeza que era meu avô, certeza, 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 certeza. Aí, depois, né, aí eu fui caminhar, fui lá pro lago caminhar, né? Aí, eu fiquei assim, pensando, gente, era meu avô, 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 né? Aí, eu fiquei assim, pensando, mas por que que ele falou pra mim que o nome dele era Antônio Zanarda? Antônio Zanarda é o nome do meu pai. Aí, eu fiquei assim, pensando, pensando, pensando. pensando, ai gente, eu consegui descobrir por que que eu, não quer dizer, eu imagino, né, por que que ele falou pra mim que o nome dele era Antônio Zanardo, né, porque se ele falasse que o nome dele era Fiorello Zanardo, Fiorello Zanardo sou eu, gente, aí ia virar um Fiorello Zanardo neto sou eu, meu avô era Fiorello Zanardo, entendeu, eu sou neto do Fiorello Zanardo, entendeu, aí se no sonho ele falasse pra mim que o nome dele era Fiorello Zanardo, eu ia fazer confusão, eu ia falar assim, não, mas Fiorello Zanardo sou eu, como o senhor chama Fiorello Zanardo? também, aí eu não iria entender, entendeu, e eu acho que ele não tinha muito tempo de ficar ali comigo, sabe, assim, gente, aí eu fiquei pensando, então era meu avô mesmo, era meu avô mesmo, gente, agora eu vou falar pra vocês, isso tudo, esse meu lado assim diferente, isso vem acontecendo depois que eu parei de comer carne vermelha, sabe, assim, é muito louco, gente, o que acontece com a gente, depois que a gente para, assim, de ingerir muita carne vermelha, assim, gente, você se sente de diferente, gente, seu corpo fica diferente, você se sente diferente, a carne vermelha, gente, ela te deixa pesada, assim, eu estou tendo umas outras coisas assim, gente, sabe, assim, fora do comum mesmo, gente, aí, gente, aí, gente, e aí, naquele dia, eu, depois de eu assimilar tudo isso que tinha acontecido comigo, eu saí, gente, criei coragem para eu tomar algumas decisões da minha vida, fui atrás, naquele dia, gente, tomei as decisões da minha vida e resolvi as coisas que eu precisava de resolver, gente, aquele dia, por quê? Porque eu tive a aprovação do meu avô, gente, o meu avô veio no sonho pra mim pra falar assim, vai, vai, menino, você tá no caminho certo, vai, segue, 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 esse é seu rumo, segue, segue, gente, e aquilo me deu uma paz, assim, sabe, uma paz mesmo, eu, por mim, vocês podem me entender, e eu não entender, gente, eu tô ligando aqui a câmera pra contar uma história pra vocês que aconteceu comigo, certo? E eu estou tendo, gente, eu estou, assim, tô diferente, gente, diferente, eu acho que existe muito mais coisas desse mundo e entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar, gente. Esses dias também eu tava lá no hotel que eu trabalho, né, trabalhando à noite, né, gente, lá já, aí, parecia que tinha uma pessoa lá em cima no hotel à noite, né, e eu tava com medo, gente, mas assim, medo de ser algum bandido que tivesse atrasado lá pra roubar. Gente, parecia uma pessoa, parecia que qualquer, não tinha ninguém no hotel, eu tava sozinho no hotel, gente, parecia que era uma pessoa, uma pessoa, gente, que ia descer as escadas lá a qualquer momento, eu fui, corri, fiquei lá na porta, sabe, assim, gente, assim, e não era ninguém, não tinha ninguém, sabe, não era ninguém, graças a Deus, nossa, eu estou tendo, assim, essas coisas, gente, eu estou muito assim, quem me acompanha aí já faz tempo, sabe que eu venho falando, gente, eu estou diferente, tô diferente, tô diferente, tô diferente, tô diferente, e agora eu consigo entender por que que eu estou tão diferente assim, gente, eu estou tendo, assim, essas visões, essas coisas assim, gente, mas eu não tenho medo, sabe, não tenho medo, porque quando eu estou, quando isso tá acontecendo comigo, ainda mais quando isso acontece com os meus avós, minha consciência, como já faz bastante tempo assim, peraí que o interfone tá tocando, peraí. Criança apertando ali o interfone, gente, tá demais aqui nessa casa, e quando, até esqueci o que eu tava falando, mas, gente, é isso mesmo que eu queria falar pra vocês, sabe, vim aqui, falar esse assunto que é tão difícil, assim, de falar, sabe, assim, ah, quando eu estou dormindo, gente, eu tenho, assim, sonho com os meus avós, eu tenho plena, assim, consciência, sabe, assim, que eles já faleceram, sabe, assim, é o meu encontro com eles, gente, encontro com eles mesmo, meus avós eram pessoas muito queridas pra mim, sempre ajudava eu, meu irmão e minha mãe, porque a gente tinha um pai muito complicado, sabe, gente, enfim, é isso, aí eu vim aqui hoje pra contar isso pra vocês, contar essa história pra vocês, que muita gente de vocês não vão nem me entender, mas eu também tô cagando pra isso, pra quem não me entenda, entendeu, que eu ligo a câmera e eu quero contar uma história, e eu vim aqui hoje contar essa história, isso tudo, gente, tá acontecendo comigo, como eu já disse, depois que eu parei de comer carne vermelha, sabe, me sinto diferente, gente, me sinto diferente, me sinto com uma outra ligação, com outro mundo, entendeu, e essa que é a realidade, mas graças a Deus que dessa vez, gente, sonhei com meu avô e tive a aprovação dele que eu estou no caminho certo e eu tenho certeza que aquele era meu avô, certo, gente, então é isso, vim contar pra vocês mais uma história que aconteceu comigo e minha vida, certo, um beijão, gente, curte o vídeo também se você gostou, se inscreva no canal, se você não for inscrita ou inscrito, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, e o Vegas tá ali dormindo, graças a Deus, nem tá chorando, não chorou nem conversando, entendeu, e tá comendo também a comidinha ali pra ele, tá comendo a comidinha ali dele, gente, que eu amoleci um pouco, tá, é isso, então tá, gente, eu volto depois, em qualquer momento, em qualquer hora, tá, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!